bom dia está tudo bom com vocês comigo está tudo bom graças a Deus hoje é segunda-feira dia 8 de novembro e já tá quase medo de menos outra vez pronto a ver se aí é isso também vai comigo que a gente vai comprar umas comprinhas para casa que é preciso é mas primeiro vamos tomar aqui um café aqui a nossa saída a sair de todos daqui a esse cafézinho de manhã para despertar né o dia tá com uma isquinha de vento mas não mente vamos lá ver se ele vai aguentar assim tudo ao dia da aparência que o dia tá bom assim mas o longo do não vai levar nada para a rua que a gente não envoie ap já se foi o que a fazer e agora a junta não se vai embora porque a hora já se vai chegando vamos então fazer as nossas comprenhas e depois ao longo do dia deve haver mais alguma coisa se for possível, se não for possível depois, paciência, ficamos por aqui pronto, não saia ainda aí depois eu mostro quando eu chegar à casa então minha gente eu já cheguei aqui à casa a gente agora mistura o que a gente comprei essa é a minha parte e a ver-me então daqui para dar um tom só que depois levar para a bosta para a frente vou compreender com esses panados para as crianças e comando que uma é grande e tem que ter sempre comidinha em casa para as crianças comerem e nós também, não é? vou compreender com essa qualidade também também é para nós só que é de outra qualidade a gente tem que ir experimentando as comidas, não é? e serve alho porro alho francês e aqui um saquinho de soneiras conjugadas já descascado serve açúcar e aqui e aqui o esproco, o esco é fluo o soneira aos rodelos para os gumes, não é? tudo, etc e aqui o esco é fluo e soneira agora aqui ó um quilo de ervilhas aqui ó um quilo de ervilhas a dona Isa gosta muito de ervilhas um quilo de ervilhas só os teletes de pescado ó há uns iguais soca da brótea e estão espanhas e assim é Yamashcó Yamashcó estão lá fora sim aqui acho que soca de batata é pré-ferita ó só tinha esse soca lá e agora várias coisas aqui e isso é igual a todos os que eu mostrei a pouco é de franca estão queijo perdante esse não tem o saco é de franca esse é de queijo e fiambre é mas passado não tem assim a gente aproveitei e comprei mais dois sacos a mais e aqui mais dois sacos de carnes de galhinha pito de frango mas pito de frango não tinha do saco grande a gente foi a comprar aquele saco grande mas não tenha se aí é mais barato mas não há a gente tem que se amanhã com esses isto é a mesma coisa só que o outro sai mais em conta que vão ali dois quilos ou o que é é dois quilos dois quilos dois quilos ao menos a sete e de tal e também aqui esses filetes espanhados as crianças gostam muito aqui vamos aqui e serve figa de frango um pouco eu comprei três tabletes eu tinha me dão de só três e essas hambúrguas aqui acho que está a vir mais em conta, era essas assim essas assim aqui enfiamos também ó um pouco bonito um pouco bonito e aquilo de arroz e cigarro não tinha dueto que a gente quis ir mais trazer então aqui esta gulha que estamos a experimentar vamos experimentar o G2 e já eles não bebiam dessa água água das pedras e tudo isso, eu gosto, mas a Rita também gosta e a gente comprou isso e gostava do café de Brasília e foi o continente mas não tenho e tudo isso é só da Colômbia muita gente leva o café de Brasília muita gente vôs meus vídeos e depois encontrei uma seguidora no supermercado não comprei aqui a Flora manteiga também aqui um iogurte greuco a Duna Eise natural isso foi para a gente experimentar que a gente tinha comprado é queijo queijo sh Someter já tenho comprei aqui uma de São Burgos essas são mascarenhas mas eu deixei a mais em conta aqui fiz para as receitas eu acho que estão bem essa mozareba eu fiz para espirmação também eu já comi que eu comprei doce de queijo exceto de português continental eu já estou a espirmação eu comprei aqui a sofre de morangos congelados fazer alguma composta, alguma receita faz alguma coisa comprei aqui esses pãozinhos nem sei o nome desses pães isso é baguettes baguettes nem baguettes as vezes para ir para a escola o Fernando apetece à tarde comprei aqui essas giletenas que a aliciadora giletena e o Arturo eles gostam muito de giletena os pequeninos eles gostam muito de giletena as vezes conto com vamos agora a segunda parte por isso essa caixinha d'água de garrafas pequenas para as crianças eles vão para a escola por isso aqui duas bisnagas de colguete eu vou desviando para aqui porque a gente não fica sem espaço nem a pele higiene precisa de continente então aqui a liga dereira eles são 1 analyze de infância de par aspect com par以al Senior para a compravação par mão sei né Eles são do departamento eles são de campos de então você tem uma inteligência eles são de eles eles sim também é uma marca nova e é barato é o que é mais barato se é bom a gente vai chegando se é bom para a loja este mês a gente não comprei o feri porque o feri estava a 3 vezes e tal um cheiro a maçã mais barato estamos aqui gel de de sanita são profuma rexona o dovo é o meu preferido mas estava claro isso é maciado de roupa power aqui esses cereais então nós estamos aqui o nosso olho o que faz bastante a falta aqui para a hora da de fazer as nossas as nossas comidinhas e seria acho que a gente está comandas sem comidas pesadas ao pão mas comandas linhas de cereais com leite tem cacau magro e não tem conservantes sem conservantes sem corantes e é interessante que eles gostem mais do que os próprios cereais que tem mais dulces não gosto não é muito bom para fazer certas coisas eu comprei aqui duas garrafas de óleo e já papel hidrante eu sei para ter isso há 70 centímetros é surrender de coco ea ressálito condensado em lata nunca tinha visto é oi ele não pensou uma lata bastante grande traz aqui bastante milho a gente come bastante milho aqui salsichas da frango futebol eu gosto de uma salsicha frita com o ufo estrelado ou doce macarrão arriscado isso é lecens de massa isso é fraco de batata, isso dá para moldes, as supermesas, as sopas isso é azeitunas mistas, isso é a cores de pepeños pequenininhos que eu trato-me os pítulos mas é pepeños isso é a farinha para ir fazer um dos nossos pãozinhos doces isso é vinagre balsámico isto é azeite isso é o azeite mais barato mas também é bom a gente dá para fazer frito assim e pijar na panela e refogados porque há azeites propres para colocar por cima para que ele pode ir, é mais baraté com o galho para mim é tudo igual isso é para as mulheres para as mulheres vocês já sabem o que é não é preciso é dizer esse é a rulos de cozinho a clássico a baratinha da marcadinha isso é os sacos de lixo que eu gosto imenso desses sacos de um cheirinho que consome os sacos nós temos aqui guardanapos de papel dois estamos aqui com uma petição que às vezes à noite é a rebonta como eu disse nossos biscoitos a gente lá que é papelite de champanhe eu gosto imenso deles a voiture e a alice eles são todos gostantes só que eles acham que já não come certas coisas dessas porque estão sabem o que estão fazendo então, estou continuando esse novo pacote de torres muito braço o que ele acha que ele acha um milho de chão e chão de cidreira arrisca bem o que ele acha um milho de cidreira ele acha um bar um fronão também é gosto muito de chão de camisla meus amigos eu acho que o chão de camisla dámolos palpitações é gosto muito even que a gente cumpre no modelo que é bio, não tem cafeína, mas eu não encontro, eu já estou há uma semana e está sempre bem, porque a gente não encontra, já há dias bastante sim a ver, aqui mais massa vou, esse macarrão para fios, é para invariante, aqui umas bolachinhas desistivas, que o fernão gostei mais a comer, a gosto disso e se faz a testar, vamos ver aqui um pouco de esparguete, um coído, são umas natas novas, 45 centos cada vez, para a gente experimentar, natas é natas não é, aí eu comprei esse café agudo para experimentar, aqui nas receitas e na hora do buco a fazer, a gente sabe que não tem comparação entre canadá, mas, isso parece que ele vai para escolher uns pãozinhos, que saiba aqui, é assim, a modificação, sem, para a gente quiser meter, e este é pão integrado, com cereal, este é mais para a mãe, e para ele, já frateado, estão aqui 2 quilos de açúcar, para ir pondo no café, para fazer algum pãozinho doce também, não é? Pronto, foram essas as comprenhas, a gente vai ficar por aqui agora, que ao longo do dia, pode aparecer mais alguma coisa, pronto, vai encontrando comigo, logo para a tarde, para tomar o que vai fazer, e espero que vocês tenham gostado dessas comprenhas. Boa tarde, minha gente, uma boa tarde para todos, boa tarde, a tarde já vai avançando, que já são 5 e meio, estão para estar escuros, parece que ainda vamos ter chuva esta noite, o bolinho para o Ocidente está ali sem entrar, está sobre aviso de laranja, o asa de mato estão para estar passando lá, vou tomar aqui um cafézinho, a gente, mesmo assim, acho que vai escapar daquela tempestade para passar lá, acho que não vai passar aqui, aqui, com desigual, se quiser aproveitar, aproveita agora. Minhas amigas, eu vou dizer, não sei se podes dizer, podes dizer, podes dizer, podes dizer. Para quem segue os nossos vídeos, sabe que a Alice tem ido à consulta, aqui na Wealth, mandar-la para um especialista, não é? O médico já tinha dado até o número do telefone, depois de hoje, a gente saiu da parte da manhã, não tivemos oportunidade de telefonar para baixo, ele telefonou aí, quase perto de meio dia, a confirmar, como ele ficou assim, preocupado com a vista da Alice, ele mesmo é que marquou para o seu colega, que até tinha marcado aqui, para não me enganar, fica ali na... O Pé de Colégio. Exatamente. O Pé de Parque, na Rua de Costilho. Clínica do Colégio. O Pé de Rua de Costilho. Exatamente. Fica na clínica do Colégio, chama-se João Pedro Cardoso, se especialista, e ela tem vaga agora para o dia 9 de dezembro, às 13h e tal da tarde, no qual eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem, quando é assim especialista, já naquela altura, que era para o Arthur, a gente tinha que esperar quase um ano. Eu fiquei feliz, porque realmente o médico, em si, é que se dispôs ao serviço de marcar a consulta. A consulta são 75 vezes. Acho que pagar-te não. Mas, primeiro é a saúde, primeiro é os olhos da Alícia. Portanto, já está confirmada a marcação da consulta. Agora vamos esperar pelo dia. Não é? É assim mesmo. Porque as escolhas aqui fazem esses rastreios da vista. E é bom, porque assim a gente, não é? A gente está em casa, eles estão as coisas perto de si, a gente não nota. E aí é um... Se eles precisem de... Aparecem as coisas mais fáceis. Assim, é bom, vê-se rastreios, porque às vezes as crianças em casa não dizem nada. Exatamente. Ou está à venda, ou não está à venda, não diz nada. Assim, as pessoas, as enfermeiras chegam ali, metem a qualquer quadrinho, aquelas letras ali, e dizem que a galera está ali, não sei, não tem venda. Está aí está a perguntar. E aí é que nós... As cegueiras que são destatadas às vezes, é assim. Foi o que eu já tinha dito. Da Vájula, ela tinha ido à da Vájula, passou-se aquilo, no... Lá embaixo, na Multiótica, acho que era no Parque Atlântico. Eles também não quiserem ver a Vájula, porque ela tinha que ser vista pelo especialista. Naquela altura, foi o João Mendonça, lá embaixo, Ponta Delegada, e pronto. Já para o Fernando e para a Rita, ali na UERC, e para o José, o médico, de conta do serviço. mas quando é assim para o especialista, escolher que têm que ser encaminhados para o especialista. Porque ao longo já tem uma miopia. Minha irmã mais velha também tem uma miopia já há anos. Minha irmã usa oculos desde de idade de seis anos. Já da idade do José, minha irmã mais velha. e é assim, se a gente usa os óculos certinhos, a graduação vai-se montando. Mas no caso da Lángela, no tempo da escola, ali, de ser pré-adolescente, adolescente, fico com vergonha de levar os óculos para a escola, não sei porquê. A gente sabe que as crianças, hoje em dia, não digo crianças pequenas, eu digo crianças já adolescentes. Assim, vamos dizer só adolescentes. São muito... Algumas, fazem muitos bullying na escola, pontem o dedo, falem mal, ou porque os avocos, ou porque é gorda, ou porque é magra, ou porque tu comer comprido, ou porque é assim, ou porque é só, ou porque é alta, e tem que com tudo. E por isso, cada vez pior as escolas dessas crianças já maiores. Às vezes, até brigas há. Enfim, a gente aqui também já passou um pouco de tudo, não é? Numa outra escola que eles tiverem, eles sofreram de bullying, e a gente sabe isso o que é. Por isso, minhas amigas, é por isso que sempre fui aberto com essas escolas, como eu já fiz um vídeo aqui há uns tempos, e com as nossas crianças, não é? Mas pronto, não fugindo ao aceito, quem não quer é um trapo por essas coisas, se é só para arrematar a conversa, finalmente, então, temos a consulta marcada. Já está confirmado. Agora só esperar que chegou a... Primeira etapa, agora vamos para a segunda etapa. Claro. A segunda etapa, o tombe já está ficando assim de neve, dizemos há maus para vos, mas não é para mim. Não é para mim, para mim o verão está chegando a outra vez. não é para mim, não é bem, É, 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 porquê a Gója diz isso? Porque a gente sabe que aqui nos Açores, o tempo é muito misto, ou que é que é uma coisa mista? É uma coisa muito caldeada. Esta tarde passou aí uma mornação Que o tempo ficou muito amassagado Ou seja, o vento parou E então, como a gente sabe que isto aqui é muito búmido Torna aí o tempo Parece que seja uma temperatura de verão Mas da manhãzinha E agora para a noite está correndo um arzinho Mais fresquinho Pelo menos eu sinto Agora o José Priolo é sempre calor Parece botãozinho nas costas Mas o que é que a gente pode fazer? Primeiro dizer o que eu acho Agora para a noite está um arzinho Quem for daqui das ilhas Ou da nossa ilha Mais propriamente aqui Ou os arredores das capelas Diga aí se o tempo não está mais fresco Eu realmente acho que o meu José Que o tempo está sempre igual O tempo está sempre igual Mas se estão Não são de freio Mas se estão, mas se estão, porque não sei porquê Caiam os tempos atrás Mas nessa altura do tempo Já estava tudo engasalhado Assim se depende Não é Com os aquecimentos globais Com essas coisas todas O tempo vai mudando O tempo deste ano é igual ao do ano passado Não é A gente vai a caminho do tempo mais fresco A gente não pode ir a caminho do tempo de colopo Que não é impossível Que o verão já foi A gente ainda está no eituno É normal fazer E sem pares compras com as carças Mas cheguei a casa As carças saíam logo de cima de mim Mas é isso, minhas amigas É um erro Porque depois Apanha até as pernas cantas Apanha frio nas pernas Frio Essas mudanças bruscas Temperatura E daí vai Os ossos As pernas pegam dor Não é porque Fica ali Tira o canto Vá para a temperatura Tira mais a mana Depois Fica com dor nos ossos É assim Não está aqui é para isso Ou frio Ou calor Não tem de remédio Os Açores É assim Os Açores A gente não pode comparar Que a gente vai-te um eituno igual ao do Canadá A gente não pode comparar Que vai-te um eituno igual ao do Lisboa Porque tem partes em Lisboa Em Lisboa Em Portugal Lá Portugal continental Que há partes mais frescas E ainda há partes mais quentinhas Portugal é grande Tem a parte norte E a parte sul A gente fica a meio Talvez foi uma comparação O grupo central E o grupo ocidental Apanha mais tempestades Às vezes apanha mais quebras De calor Mais frio A gente aqui fica numa parte Que talvez Não apanhamos tanto Essas quebras Olha Ainda ontem A gente viu hoje de amanhã Que ainda ontem Na Espanha Tinha rios e rios De granice Que se transformou Em montanhas De gelo Parecia que a gente Tivesse no mês de janeiro Parece que tivesse Num conadão na América A Espanha foi Quase um metro De altura De gelo Eu não havia Tanto na minha vida Por isso é que eu digo Este tempo está muito confuso Aqui hoje faz uma coisa Amanhã pode quebrar Assim Ficar mais frio Ou ficar mais caluro O tempo está assim Está muito incerto Por isso Eu gostava que você Que ir a menina agora Para ficar mais fresco Minhas amigas O José era bom Para morar no Porto Norte Só pôde Ah sim Mas voltou para tirar 6 graus Em cima de zero Era uma bela tão pôde Era o verão para o José Era uma bela tão pôde Pestiam com as óculos Pestiam as carças E estava sempre Naquela tão pôde Mais ou menos Agora Quem é que pôde ter calú 10 para rio Para tudo E está só mexer De calú A gente até quitou-se Para 21 20 23 24 24 Não Foi a semana passada Muito forte Sim Mas estou falando de agora Agora está a 22 Ou 23 22 E depois a mínima Vai para 20 Ainda se a mínima Tivesse a 16 Ou 17 Dava para a gente Se manter Sabe Agora a mínima Vai para 21 Vai para 20 E a máxima 23 Claro que está calor Não é gente Não pode dizer Que está frio Porque não está Mas há essas mudanças Por exemplo Da manhã É mais fresco Agora para a noite É mais fresco A meio do dia Fica aquela temperatura Mais quinta E pronto É isso Minhas amigas O tempo aqui é Assim Com a despedida O tempo A gente está A mão se vai a despedir Há uma coisa Espero que vocês gostem Das comprenhas Digam aí O que é que acharam A gente Vocês sabem Que vamos sempre Pelo mais barato Temos aí Alguns produtos novos Que realmente compramos Porque era mais barato Para ver se é bom E Deem um like Aqui no gosto Para fazer também Chegar essas compras A muitas pessoas Que queiram ver Que moram aí fora No estrangeiro Se querem ver as comprenhas Dos supermercados Dos Açores Estamos aí Algumas comprenhas É só as pessoas Se inscreverem E verem E deixarem o seu comentário Da nossa parte O nosso muito obrigado A todos Tenho um resto De uma continuação De uma outra Na segunda-feira Um grande abraço Para todos E até amanhã Se Deus quiser Uma coisa Não deixem de ir O meu vídeo Que já está lá No Youtube E até amanhã Se Deus quiser Até amanhã